Tira dela, ok? Escutem, ó Minha mulher diz que eu vou pra modé Com medo até e sempre a neve Chego animados por calhar Criticando pelos mentes Abogá-lo com o barrenco É o quê? É mentira dela Diz que eu não ando no meio da madrugada Vou ao quarto da empregada A turma é tua coitada Que a porta atual Saio correr a ser gelada Ok? É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro No terreiro à espera da vizinha Sabe que eu perco o banheiro Se for a casa na demora Eu entro desespero É mentira dela Diz que até próximo Estar com o banheiro Estar com se parece um inferno Eu começo a passar mal É mentira dela É mentira dela Viva É mentira dela É mentira da vizinha lá Então eu vou ao quarto da empregada E eu vou ao quarto da união É mentira dela É mentira do cravo E eu fico o dia inteiro no terreiro É mentira do cravo Que as famas te sigam la E não é de si, eu vou pavotec, eu não te deixo de meca, se eu vá mais me caudec, Vindicando pelos breques, já vou pralho de barra do meu dedo. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira. 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 É mentira, é mentira. É mentira, é mentira, é mentira.